Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Volkswagen Polo Highline 2024, na data desse vídeo com 6.572 quilômetros rodados, desde a fábrica até agora, eu abrindo essa câmera nesse review. Rodei hoje até agora 24.1 quilômetros, o carro está ligado desde a última partida dele, 44 minutos, cheguei aqui com uma média de 17 quilômetros por litro, fiquei um tempo parado com o carro ligado e me organizando aqui para começar esse vídeo, a média já caiu para 16. O carro está abastecido na gasolina pódio da Petrobras e vocês viram, se não assistiu, vá lá e assiste, a média de consumo nesse carro na Vepau e Ardaxel, 12 quilômetros com litro em média, rodando só na cidade do Rio, fiquei muito feliz. Vamos lá pessoal, está aqui o Volkswagen Play de 10.1 polegadas, está aqui o Active Info Display de 10.24 polegadas, volante multifuncional, revestido em couro, regulagem de altura e profundidade desse carro, ar-condicionado climatronic automático digital, retrovisor interno fotocrômico, tem aqui o porta-óculos, fiz o upgrade das luzes brancas, reparem aqui, nesse carro, também aqui nos para-sóis, olha, e está aqui também no porta-luvas, ok? A luz halógena que vem de fábrica nesse carro é uma vergonha, vagabunda, não ilumina nada. Está aqui, ó, acendimento automático dos faróis, controle de faixa do farol, está aqui os comandos elétricos dos vírus e retrovisores com função tilt-down aqui para que você tenha aí, né, mais segurança ao estacionar, não danificando o pneu e as suas rodas. Está aqui o banco de couro do carro de muita qualidade, bancos em couro sintético, as portas da frente, as de trás é só plástico, as da frente com esse acabamento aqui que remete a couro, tecido, plástico de qualidade, prata fosco, está aí, ó. O carro não tem uma rebarba com esse acabamento aqui muito bom, é essa versão Highline, ok? Virando para cá a mesma coisa, cinto de segurança do motorista, perdão, com regulagem de altura. Infelizmente, na linha 2024 e 2025 do Polo, esse é o 24, está aqui, ó, a Volkswagen para reduzir o custo da produção de uma forma vergonhosa, tirou a regulagem do cinto de segurança do passageiro que vai aqui a frente. O banco é interesses novos. Aqui atrás, olha, você tem cinto de três pontas, apoio de cabeça, Isofix para cadeirinha de neném. Deixa eu virar a câmera aqui, posicionando aqui a GoPro Hero 10 Black. Está aqui, ó, duas saídas de ar-condicionado que eu deixo aberto para dar uma harmonizada no ar, perfeito? Duas entradas USB tipo C também. Aqui você tem, voltando para cá, você tem o carregamento do celular por indução. O meu, o meu Moto G84 não é compatível. Duas entradas aqui, ó, USB tipo C. Vindo para cá, você tem porta-copos, porta-trecos nas portas. Reparem, deixa eu mostrar aqui, ó, esse bagageirozinho aqui, ok? Com a regulagem de comprimento aqui desse, desse apoio, descansa-braço, que é duro. Tem amigos do canal que já falaram que deram uma colchoada aqui, mudaram esse, esse material para ficar mais macio, mas não me incomoda e eu deixo sempre ele mais para trás. Valeu? Então, dessa passada aqui, tá? Sensor de presença no carro, os dois para-sóis aqui, ó, né? Com espelho de cortesia. Está aqui, ó. E eu, repetindo, fiz esse upgrade das luzes brancas. Pelo amor de Deus, não dá, né? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar meu Moto G84. Primeira revisão feita do carro. Troquei o filtro, como vocês viram no vídeo. Não viu? Assiste lá. Eu troquei o filtro do ar-condicionado, fiz a oxisanitização e fiz o padrão, né? A primeira revisão, perdão, né? Dei uma gaguejada aqui, deu branco. A primeira revisão dentro dos padrões, o custo foi de mil e pouquinhos reais, tá bom? Mas está tudo lá no vídeo. Então, vamos lá. Pegando meu Moto G84, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Apertei aqui na casinha, perfeito? Está aqui, ó. Conectar, Wi-Fi. Deixa preparado o Wi-Fi. Vou vir aqui no meu celular, ó. Roteador de Wi-Fi. Botei aqui no roteador do Wi-Fi. Deixa aqui. Agora, vamos lá, ó. Botei para... Desconectei o Android Auto e botei no Wi-Fi. Tem que fazer isso. Ó, Moto G84 já está aqui, perfeito? Então, você vem aqui na casinha, tá? Joga para o lado aqui, perfeito? Olha só. Esses são os apps que eu já botei. Meu Volkswagen, né? Tem que ter. Sem parar. Spotify. Abasteça a consciência de indicação do amigo nosso no canal. Não gostei. E o Waze, mas eu uso o Google Maps, perfeito? Então, está aqui, ó. Descobrir mais. Mais apps aqui, olha. Você clica aqui, ele vai carregando e tem uma atualização aqui disponível. Atualizar. Vamos ver. Agora, vamos entrar no meu app Volkswagen aqui no meu celular. Vamos lá. Entrei aqui no meu app Volkswagen. Olha aí, ó. 25, 39, 41. Está carregando rápido, hein? Vamos lá. 6,203. Aqui está 6,572. Vamos ver. 6,572. Atualizou. 100% atualizado. Maravilha. Dessa vez foi direto. Está aqui os apps, ó. Abasteça a consciência. Shell Box. Pessoal, gostei muito da gasolina. V-Power da Shell. Nunca tinha colocado nos meus carros. Primeira vez. Sensacional. Tá bom? Então, está aqui. Polão, com 6,572 km rodados. Batendo aqui. Reparem no Active Info Display. Bateu. Atualizou. Vamos abrir aqui para vocês verem. Em contribuição aí, audiência rotativa aqui do YouTube. Então, botei para abrir aqui. Vamos lá. Abrindo o logo da Volkswagen. Reparem aí, ó. Demora um pouquinho. Está aqui, ó. Permissão de compartilhamento. Carrega. Está aqui. Vamos fazer uma pergunta aqui para o sistema? Vamos lá. Para a próxima revisão, 41 dias. Só que eu já fiz a revisão. Ele não atualizou aqui. Deixa eu ver se ele vai atualizar. Vamos ver se a botagem andar agora. Agora ele atualiza. Espera aí. Vamos ver o que vai aparecer. Porque eu já fiz a revisão, né? Ó. Destaque. Foi onde eu vi. O valor é 739. Com os serviços. Eu paguei mil e pouquinho, né? Escolho uma data. É. Olha só que coisa, hein? Continua aparecendo que eu tenho que fazer a revisão. Vamos ver se depois... Olha. 7 de outubro... Enfim. Aí você faz o agendamento aqui. Deixa eu sair daqui. Deixa eu voltar aqui para ver se ele atualiza, né? Vamos ver se ele vai atualizar. Atualizações. Atualizar. Vamos ver se... Coloquei de novo para atualizar. Vamos ver se sai essa informação de que eu preciso fazer ainda a primeira revisão. Só tem uma dúvida que eu tenho. Vamos ver se atualiza. Se algum de vocês puder me ajudar. Só escrever por aqui ou lá pelo meu directo do Instagram. 100%. Atualizar. Meu Volkswagen. Ok. Deixa eu ver as configurações aqui. Versão do software. Software 2.4.7. Termos e condições. Tranquilo. Deixa eu apertar sair aqui. Saí. Ok. Iniciar sessão. Vamos lá. Conectar. Aqui. Conectar. Wi-Fi. Já está no Wi-Fi. Ó. Moto G8.4. Saí. Agora vamos entrar de novo aqui. Tem que iniciar a sessão, né? Iniciar sessão. Vamos lá. Fazer login com e-mail. Quer dizer, eu apertei isso aí. Eu acabei... Depois eu vou fazer isso aqui. De qualquer maneira, eu vou tentar para ver se para de aparecer essa mensagem de que eu preciso fazer a nova revisão. Tá bom? Então, pessoal, está aí, ó. Conectado. Perfeito? O Volkswagen Play, no meu app Volkswagen, atualizou depois da revisão. Deixa eu virar a câmera para mim. E dessa vez, realmente, houve atualização. Aproveitando o ensejo para dizer o seguinte para vocês. O seu carro vai fazer a primeira revisão. O seu carro é pouco rodado. Eu fiz a primeira revisão 12 meses ou 10 mil quilômetros. Com 6.500 quilômetros rodados. Há poucos dias atrás da data desse vídeo, eu fiz a primeira revisão. O vídeo está aí postado. Muito obrigado para você que assistiu. Assiste lá, que eu acho que você vai gostar e vai ter algumas informações. E nesse vídeo eu mostrei o estado que estava com o meu carro com 6.500 quilômetros rodados nos 11 meses. Eu fiz um mês antes, um pouco menos de 30 dias. Um pouco mais, eu acho, até que de 30 dias. É isso mesmo. A revisão. O óleo do carro já estava sem viscosidade. Eu mostrei no vídeo com o rapaz da oficina lá da Destaque. Então, estava com menos viscosidade e estava realmente precisando da troca. Então, preste atenção. Vai fazer a primeira revisão? Não fique só na revisão padrão. Analise o que você pode fazer a mais. Eu optei em fazer a oxissanitização. Eu optei em trocar o filtro do ar-condicionado. E olha, pessoal, com muita sinceridade. Eu não noto diferença aqui. Na prática, eu não estou notando diferença. Esse ar-condicionado é maravilhoso. O carro é novo, eu sou ando com ele fechado. O ISOFILM é de qualidade, Garvário, indiano, que absorve IR+, que absorve calor maravilhosamente bem. Visibilidade de dentro para fora é ótimo. Olha só, reparem. Ou seja, nesse conjunto aqui, eu não sinto diferença por eu ter trocado o filtro e por eu ter feito a oxissanitização. Então, na prática, eu não sinto melhoria de nada. Mas podem ter certeza que o resultado disso, se não na minha sensação, na prática, o ar está melhor, o ar está mais puro. Eu uso, inclusive, a recirculação de ar aqui, que a montadora Volkswagen orienta para não ficar direto, mas como eu não uso o carro todo dia, toda vez que eu uso, eu coloco na recirculação. Ou seja, é importante que você entenda o seguinte. É sempre bom a gente prezar... Opa, entrou o som aqui. É sempre bom a gente prezar pelo bom ambiente dentro do apitáculo do carro. E isso passa por esses serviços disponibilizados na concessionária. Seu carro está fora da garantia, não vai levar na concessionária, ok. Mas procure fazer sempre esses upgrades, sempre esses serviços, melhorando aí realmente a nossa satisfação pessoal quando a gente está dentro do carro. Volkswagen Polo Highline 2024. 2024. Estamos em outubro de 2024. A linha Polo 2025 já está aí. Coloque o Polo no seu radar de compra. E vai fazer a primeira revisão ou vai fazer a próxima revisão do seu carro, seja em qual tempo for. Contrate serviços. Analise. Não é consumismo, é investimento. E me chame, seja por aqui ou lá pelo meu directo do Instagram, e me traga a sua demanda, suas dúvidas, suas sugestões. Aquele abraço e aquela mensagem que eu sempre gosto e que, dia sim, dia não, eu recebo, inclusive, mais por lá pelo Instagram. Fernando, o Polão está na minha garagem. Seus vídeos me ajudaram. Meu muito obrigado. E isso me deixa muito feliz. O Polo está bem cuidado. O Polo está com a quilometragem atualizada no meu app Volkswagen, que é um saco. É irregular. Dessa vez, ainda bem, ele atualizou. Pós-revisão, o app está atualizado. Maravilha. E você? Tem dificuldade com o meu Volkswagen, com o app Volkswagen, com o Volkswagen Play? Está tendo dificuldade como eu? Acha uma porcaria? Ou acha como eu que é um sistema muito bom, mas irregular? Vamos trocar essa ideia. E não se esqueça do Polo. E não se esqueça de mim. Porque eu, com certeza, não me esqueço de você. Se não é inscrito, se inscreva. Gostou? Deixe o like. Não ativou? Ative. E vamos juntos em muitos outros conteúdos aqui no canal. Porque, com certeza, a gente vai se ver em todos os próximos vídeos. Um forte abraço. O contato que você quer é de Luiz Carlos Destaque. Celular? Sim. Tudo bem. Ligando para Luiz Carlos Destaque. Luiz Carlos, Fernando Otávio, bom dia. Bom dia. Me tira uma dúvida. Obrigado por me atender nesse domingo de eleição. Me tira uma dúvida. Eu fiz a revisão do Polo. E aí eu entrei agora aqui. Fiz toda a conexão. Entrei aqui no meu Volkswagen. No Volkswagen Play. Atualizou a quilometragem. Mas ainda consta que eu tenho que fazer a revisão. Essa mensagem vai... Hã? Vai ser atualizada. Até segunda-feira e quinta-feira está atualizado já. Já são alguns dias depois, né? Eu achei que fosse só na data da próxima revisão mesmo. Então tá bom. Não, não. Vai atualizar já. Vai atualizando, né? Tá legal. Meu amigo, obrigado aí, hein? Bom voto, saúde. Um abraço à família, hein? Obrigado aí. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.